Bombarda! Oi galerinha! Hoje eu vou falar umas partes do filme do Réla que são um pouco legais essas partes vocês, eu acho que tem que essas partes eu acho que vocês já viram vamos primeiro começar o da Pedra Filosofal até o do Cálice de Fogo e primeiro da Pedra Filosofal vamos falar a primeira coisa a primeira coisa é que vocês sabem que lembram que teve aquela parte que era no começo que o Dumbledore fica pegando as cruzes essa parte só porque ele tá pegando as lousas é pra quando o Hagward vem todo mundo saber que ele pra ninguém saber que ele tá vindo, tá bom? e quando ninguém saber que ele tá vindo num... e aí depois muita gente sabe que ele é um bruxo, né? agora vamos pro segundo o segundo é assim lembra a parte que depois dessa parte vem numa parte que o Harry ele dorme na cama que... que aquela família que tratava mal o Harry eles deixaram debaixo daquela cama sabe por quê? porque eles tratam mal, né? eles tratam muito mal eles e também sabia que como eles tratam mal eles eles nunca tratam bem ela eu acho que vocês nem perceberam começa a bater na porta o Duda já vem descendo e pula na escada ninguém eu acho que vocês devem perceber depois ele já tá acordado e depois o Duda ele que é o a pessoa que é o primo dele fica assim ó ó oi eu Harry acorda gritando, né? porque você lembra aquela parte que ele gritou assim ó como que ele gritou foi foi muito feio meu Deus só por causa que ele ganhou 26 nesse ano e aquele ano ele ganhou 27 então eu acho que também o agora o o Duda ele é um personagem que ele é daquela família ele também trata mal toda família trata mal sabe porquê? tem uma coisa sabe porquê eles tratam mal ele eu vou contar lembra lembra no começo da parte que no final dessa parte ele coloca o Harry na casa deles quando ele era bebezinho eles não gostavam dele ele fazia muita mal eles achavam que ele fazia mal criação tipo lembra tipo todas as partes elas são todas do filme um depois o filme dois entenderam? agora a gente vai para a terceira parte não a segunda essa segunda não a terceira isso a terceira sabe quando que o Harry ele chega com os barquinhos só agora depois eles entram depois quando eles vão entrar eles vem assim ó eles entram e já vem e e eles já falam é tem um chapéu seletor que as coisas são sonserina grifinória lufa lufa e corbina essas são as casas o Harry é o chapéu seletor ele quis que ele vasse para sonserina mas eles acharam que o Harry teria sido do bem na Suserina e ele achava que ia dar bem ele na grifinória é porque a Grifinória ela ele achava que sabe quando que o o o o o o o A parte que eles conheceram foi quando que o Harry, ele quis, ele quis ir para a plataforma 9 e 3 quartos, mas não é ele que quis. Foi o Hagward que planejou tudo, ele achou que ia ser melhor ele ir para Hogwarts, porque Hogwarts é um lugar muito, 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 que sabia que tem aquela parte, que ele não ia contar nada do Voldemort, o Voldemort que causou a cicatriz dele, e essa cicatriz deu alguns poderes, e também esses poderes, eles são assim, é porque tem um problema né, tipo olha, Essa parte que eu estou falando, olha eles vem nessa parte, depois quando eles vem nessa parte, eles no final eles colocam o Harry, Olha, o Dumbledore, ele está tirando as luzes com um negócio assim ó, assim ó, tem um monte de luz ali, ele faz assim com um negócio, Ele pega longe de lá, de lá, de lá, e fica tudo escuro né, e também, olha, viu, começa com falando rua dos alfineiros, Essa é a rua dos alfineiros, olha, ele vai para cá, para cá, para cá, para lá, tem muitas luzes, e fica caralhidão demais, É porque eu te disse que tem muita gente que conhece o Harry, mas só que tem a parte que a professora Margônega, Ela aparece um gato, depois ela vem e sai, sabia que tem alguma parte? Agora a gente vai para o Twin né, isso, a gente vai para o Twin, vou falar em português, a gente vai para a terceira, Olha, olha, sabia que quando que o Harry, ele tem que fazer tudo, só que tem uma parte, vamos para a quarta, Mas a quarta, ninguém, 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 vai para a terceira, Vocês vão ver essa quarta, nossa, a quarta, ela é bem no finalzinho, bem, bem no finalzinho, É a parte que o Harry, ele luta com o cara que o Voldemort, ele entrou dentro, E sabia que quando que o, ele vem pegar ele, sabe o que acontece? No final, ele sai no médico, mas ele só queria roubar a pedra filosofal né, porque ele, porque, ó, porque, porque eles gostam da pedra filosofal, Sei lá, eu acho que tem uma parte que lembra, a parte que o duende vem, antes da parte que o duende, ele vem, não tem aquele negócio de um saquinho, é a pedra filosofal, E também, tem uma coisa, pingar de um levioça, tchau!